O homem vê com os olhos, Deus vê o coração Deus não vê como o homem vê, Deus vai além de uma visão É assim que acontece, você também passou por isso Te esqueceram lá no campo, você passou despercebido Mas chega o dia que Deus muda toda a história Mas chega o dia que é o dia da vitória E o menor que ainda falta, esse mesmo Deus manda chamar Foi esquecido, mas vai ser lembrado Foi humilhado, vai ser exaltado Foi rejeitado, vai ser escolhido Como Davi, você é ungido Olha essa mesa te esperando, irmão Seus inimigos dela se assentaram Tem que ver e aplaudir sua vitória Chegou sua vez Chegou sua hora Chegou pra você Chegou a vitória Chegou sua vez Chegou sua hora Chegou pra você Chegou a vitória Chegou a vitória Mas chega o dia que Deus muda toda a história Mas chega o dia que é o dia da vitória E o menor que ainda falta Esse mesmo Deus manda chamar Foi esquecido, mas vai ser lembrado Foi humilhado, vai ser exaltado Foi rejeitado, vai ser escolhido Como Davi, você é ungido Olha essa mesa te esperando, irmão Seus inimigos dela se assentaram Tem que ver e aplaudir sua vitória Chegou sua vez Chegou sua hora Chegou pra você Chegou a vitória Chegou sua vez Chegou sua hora Chegou pra você Chegou a vitória Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou sua hora Chegou pra você Chegou a vitória Foi assinado, determinado Foi decretado por Deus Chegou sua hora Chegou a vitória Foi assinado, determinado Foi decretado por Deus Chegou sua hora Chegou a vitória Chegou sua vez Chegou sua hora Chegou pra você A vitória Chegou sua vez Chegou sua vez Chegou pra você Chegou pra você Chegou a vitória Chegou sua vez Chegou sua hora Chegou sua hora Chegou pra você Chegou a vitória Chegou a vitória Chegou pra você 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 Legenda Adriana Zanotto